Olá pessoal, Ana Rafaela do blog Viver de Home Office aqui. Hoje nós vamos aprender como se afiliar a um produto da Hotmart e onde encontrar o seu Hotlink, seja ele no formato simples ou personalizado. Hotlink é como nós chamamos carinhosamente o link de afiliado dentro da plataforma Hotmart. Ele é único e exclusivo para cada cadastro. É através dele que o afiliado começa a promover os produtos na internet. E também é a forma da plataforma identificar de qual afiliado surgiu a venda e comissionar o vendedor correto. Agora chega de papo furado, né? Vamos para a tela do computador. Bom, já chegamos aqui no painel da Hotmart e para selecionar um produto para promover, nós precisamos clicar aqui na área de mercado. Em mercado, você pode escolher um produto entre os mais quentes, mais queridos, mais recentes ou simplesmente digitar aqui uma palavra-chave voltada para o tipo de produto que você quer promover no campo de busca. Mas para facilitar aqui o nosso tutorial, eu vou selecionar um produto que já esteja aqui na parte inicial da Hotmart. Então vamos supor que eu queira promover esse produto aqui, ó, Vitamina D. Eu vou clicar em cima do produto, a Hotmart vai abrir uma página como essa, onde tem algumas informações explicando que tipo de produto é esse aqui. No caso, esse é um treinamento voltado para fotografia, quem deseja fazer fotografia para negócios. Então aqui tem o valor do produto para o consumidor final, a comissão caso eu consiga realizar a venda. E para me afiliar esse produto, eu vou clicar aqui, ó, solicitar a afiliação. E pronto. Agora é só aguardar o tempo do produtor aceitar a minha afiliação. Lembrando que alguns produtos da Hotmart você precisa solicitar a afiliação e outros você já se afilia automaticamente. No caso desse produto aqui, o produtor precisa aceitar. Mas enquanto isso, eu vou te mostrar um produto que eu já sou afiliada para que a gente possa conhecer os hotlinks. Então eu vou fechar aqui essa parte. E para que você possa observar a área onde você já possui produtos para promover como afiliado, onde a sua afiliação já foi aceita, você vai clicar aqui, ó, em meus produtos. É nessa área que ficam os produtos que você já se afiliou. Eu vou selecionar um produto aqui para mostrar para você onde estão os hotlinks. Eu vou pegar esse curso aqui da Juliana Góes, que é o curso Vida Equilibrada. Então você vai vir aqui ao lado, ó, nessa chavezinha aqui, está escrito hotlinks. E vai clicar em cima. E pronto. De cara já aparece o seu primeiro hotlink. É através desse link aqui que você vai divulgar o produto na internet. Para pegar esse link é só clicar aqui ao lado, ó, em copiar. Feito isso, você já pode começar a divulgar esse link nas suas redes sociais, através da sua lista do WhatsApp, ou através de um trabalho profissional, né, como afiliado. Mas os hotlinks desse produto não se limitam a somente esse link aqui. Também existe a opção de hotlinks alternativos, hotlinks alternativos dinâmicos e as mídias de divulgação. E eu vou te mostrar aqui o passo a passo, o que significa cada um desses links e como você pode estar utilizando. Então primeiro vamos clicar aqui, ó, em hotlinks alternativos. O hotlink alternativo, ele é um link voltado para um tipo de página que o produtor, ele criou. Porque ele sabe que aquela página, ela pode ter uma conversão de vendas interessante. No caso desse produto, a Juliana Góes, né, quem criou o produto da Juliana Góes, o Vida Equilibrada, ele fez um hotlink voltado para a página de vendas do produto. Já tem um aqui direto para a página de vendas. E outro somente voltado para quem deseja anunciar no Facebook. Olha que bacana. Então o processo é o mesmo para copiar esse link. Vamos supor que eu queira divulgar esse produto aqui anunciando no Facebook. Eu vou clicar aqui em copiar. E pronto, eu já posso levar esse link para o meu anúncio nessa rede social. Você também tem a opção de criar hotlinks alternativos dinâmicos. O que seria o hotlink alternativo dinâmico? Nem todos os produtos possuem esses links aqui disponíveis, tá? O hotlink alternativo dinâmico é quando o produtor, ele disponibiliza um domínio, no caso aqui, um site, para ajudar, para facilitar a divulgação desse afiliado. Então ele disponibiliza o site para que o afiliado possa utilizar qualquer tipo de material do site dele. Seja um artigo, um vídeo, uma resenha que ele publica no seu site. E para que esse afiliado não perca essa venda, ele autoriza aqui esse domínio e te dá a opção de fazer o quê? Você pode pegar aqui o site da Juliana, por exemplo, copiar, abrir uma nova página no seu navegador, colar. E eu posso escolher qualquer artigo que esteja aqui no blog da Juliana e criar um link personalizado, um hotlink personalizado. Por exemplo, eu vou pegar esse artigo aqui, ó. Peraí, deixa eu escolher um artigo. Ó, como aprender com sua insegurança. Vou pegar esse artigo, quero promover lá o curso Vida Equilibrada. Vou pegar esse artigo aqui dela. Clico aqui no navegador, copio. Volto para a página da Hotmart. E colo aqui ao lado, ó. Digite a URL. E eu posso colocar aqui uma descrição desse link. Como aprender com a insegurança. E clicar em salvar. E aqui embaixo, ó. Como você pode observar, já criei vários hotlinks para esse produto. Vai estar aqui embaixo o último hotlink que você criou. Como aprender com a insegurança. Então, eu posso clicar aqui em copiar. E publicar esse artigo. Seja na minha rede social. No meu canal do YouTube. No box de descrições. Seja até mesmo no meu blog. Eu posso direcionar as pessoas para esse artigo. Porque ela autorizou. E aqui tem o meu hotlink. Então, se alguém entra nesse artigo. E naturalmente acaba comprando o produto da Juliana. Através desse link aqui que eu divulguei. Eu não perco a venda. Outra forma de utilizar o hotlink. É através das mídias de divulgação. Então, a gente vai clicar aqui. Também não são todos os produtos que disponibilizam mídias de divulgação. Mas os melhores produtos para promover disponibilizam. Então, aqui, ó. Se eu quiser utilizar o banner do curso da Juliana no meu blog, por exemplo. Eu posso, muito bem. Clicar aqui no hotlink. Copiar esse link que ela disponibilizou. E utilizar como banner. Por que que acontece? Se eu coloco o banner através do meu hotlink. Acontece o mesmo processo do hotlink alternativo. Quando a pessoa clica no banner. E se ela resolve comprar o produto depois de clicar no banner. Através do meu hotlink. Eu sou comissionada pela venda. Então, como vocês podem ver. Não tem mistério. É muito simples. Muito fácil se afiliar a um produto da Hotmart. E como você pode observar. Os melhores produtos te dão diversas opções. Para você utilizar os hotlinks. Da melhor forma. Para que você consiga. Ter excelentes resultados. Nas suas vendas como afiliado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Porque no próximo vídeo. Eu vou te mostrar. Como selecionar o produto ideal. Para promover para a sua audiência. Tchau, tchau. Até lá.